Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Como é que vocês estão? Eu tô muito bem. Esse é o primeiro vídeo do ano, então eu quero desejar feliz ano novo pra vocês, que esse ano seja maravilhoso, cheio de realizações pra todos nós. E o vídeo de hoje não poderia ser outro, né, gente? É vídeo de comprinhas da Shopee. E eu comprei uma cortina pra colocar aqui na porta da sala. Como vocês viram no vídeo da sala, a gente tem uma porta de vidro aqui. E a ideia sempre foi colocar uma cortina, então eu comprei, mas eu não queria qualquer cortina. E eu queria uma que combinasse com a pegada aqui da sala, e eu comprei uma cinza pra ficar com essa pegada de dark. E ela chegou, gente. Tô aqui com ela. Ah, mas é linda, linda. Já abri, porque eu não aguentei pra abrir junto com vocês. Já abri. Veio bem embaladinho, tudo bonitinho. E olha o tanto que ela é linda. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ela tem 3 metros de largura e 2,50 de comprimento. E ela é assim. Ela tem esses ilhões aqui, ó, de... É plástico, não é metal, tá? Isso aqui é um plástico, mas eu achei muito linda. Os ilhões dela é de, tipo, prato, assim, ó. E ela é cinza. Veio exatamente a cor que eu pedi. Cinza, pra poder ficar ali nada muito destacado. Eu queria ela mais opaquinha mesmo, mais apagada. E pra combinar também com a pegada da cor que eu escolhi. Então eu coloquei ela mais... Pedi ela no cinza, né, pra ela ficar mais apegada. Olha o tamanho dessa cortina, gente. Gente, tem condição pra entender esse? Linda, enorme. E o melhor, ela é blackout. Ela é super grossa. Eu vou chegar mais perto pra vocês verem, ó. Ela é super, super grossa. Ela é toda de tecido. Ela é diferente da minha. Porque a que eu comprei pro meu quarto, quem não viu, eu vou deixar o link aqui no card e aqui embaixo também. A do meu quarto também é blackout. Só que a do meu quarto, ela tem, tipo, uma lona e depois um tecido, um voyal. Não sei como é que se diz. Essa aqui, ela é toda de tecido. Só que ela é um tecido blackout mesmo. Ela consegue escurecer bem o ambiente porque eu coloquei ela lá no meu quarto pra testar e ficou bem escuro. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou lá na rua, vou comprar um varão pra colocar ela, porque eu não tenho. Eu preciso de um varão de dois metros e meio. Porque eu quero que ela pegue naquela parede ali todinha. E eu vou lá comprar o varão pra poder instalar a minha cortina e vocês vão acompanhar a instalação e depois ela toda montadinha. e eu vou mostrar pra vocês o resultado final e quanto era a escureza, tá bom? Então, é isso. Estou feliz com a aquisição e vou lá comprar o varão. Bora lá, gente. Gente, acabei de comprar meu varão. Tô levando ele aqui do lado de fora do carro. Oi, gente! Por quê? Ele não cabe dentro do carro. Mas comprei e agora a gente tá indo instalar. Né, Théo? Busquei o hotel lá na escola. E agora a gente vai instalar a nossa cortina nova. Bora lá. Gente, ó, o varão, a gente mediu, ele tem dois metros e cinquenta e alguma coisa. Aí ele... Cinquenta e um? Aí ele vem com esses dois negocinhos e o acabamento. E eu vou colocar ali, ó. Eu quero colocar aqui acima da porta, tá vendo? Pra poder entrar, esconder claridade. Ficar bonitinho, né, gente? Olha a chuva. Tanto que foi violenta esses dias que deu infiltração ali. Pingou aqui dentro. Mas, enfim, vamos instalar aqui agora a cortina. Gente, ó só. A gente tá usando o auxílio do nível, a laser que o Wesley tem, pra instalar. Ali vai ser a altura que a gente vai colocar o varão e ele vai pegar daquele canto até mais ou menos aqui, ó, onde tá meu dedo, ó. Que dá mais ou menos dois metros e meio. E a cortina vai pegar acima da porta e abaixo da porta. Porque a porta tem dois e trinta, então a cortina tem dois e cinquenta. Então ela vai passar um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo. Então agora o Wesley vai furar ali. E a gente vai instalar a cortina e vai ser linda! Então bora ver, gente. Tô super empolgada. Yeah! Tô super empolgada. 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 Gente, colocamos. Eu acho que o varão ficou, foi exagerado pro tamanho da cortina, porque ela é de 3 e eu devia ter comprado o varão de 2 só, né? Mas eu acho que 2 não ia dar o tamanho ali, mas enfim. E aqui escureceu bem, porque agora a gente tá de luz, mas eu vou apagar pra vocês verem, ó. Uau! Agora eu vou abrir a cortina. Olha o tanto que ela escurece, gente. Blackout zona mesmo. Agora é umas 6 horas da tarde, quase 7. E olha isso aqui. Escurece bem. Eu vou dar uma 360 pra vocês verem como é que tá a sala inteira com tudo. Sofá, tapete, cortina, TV, enfim. E é isso, gente. Gostei muito. O link da cortina tá aqui embaixo, caso vocês também queiram adquirir. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente.